Vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai matar E o que vocês querem ver? Sangue E o que vocês querem ver? Sangue Vai morrer ou vai larrar Ele tá complicado, caralho Tem até um cérebro aqui, parceria, é o Repint Tem até o cérebro, mas pena que cê é o Pink, é o Pink Aqui cê não vai aguentar, porque pra ter ideia você não vai até passar Tenho aqui o cérebro, cê sabe que cê é burro Porque o conteúdo vem do interno bruto Aê, cê sabe que cê é um animal Anima o seu semblante, bruto igual o diamante É produto interno bruto Pode pá, pode pá, pode pá, pode pá É produto interno bruto que minha rima não revela Minha dívida tá mais alta que a dívida externa Meu mano, calma aí que eu sou rataria Dívida igual a externa Então pode pá, eu vou começar a ser bem aqui falando de dívida Aí meu mano, então pode pá O rap te cobrou e você nunca teve rima para pagar Conteúdo interno brutal Sinceramente, parça, você aqui passa mal Conteúdo interno brutal, eu sou verdadeiro Conteúdo interno brutal Eu mordo na improvisada Esse aqui paga pau pros gringos Eu fortaleço as peitas de quebrada Aê, cê não entendeu, eu sou animal Porque cê é fraco, representa até o menino do matarão Faz daquela boca que você é ateu, eu tenho dó É porque cê nunca entrou no brechó Meu mano, calma aí que eu sou um só caminho Vou no brechó e barulho, desculpa, uma penta por quilo Votação para o olho para dar um sór com vontade Para o olho para as rimas de KMBR e Rataria J.M. Scott J.M. Scott 1x0, quem terminou? Comece Mata ele, cachorro Aí parceiro, tá ligado, eu vou começar Uma rima atrás, você até falou que ia me matar Mas eu não vou te matar, sabe por que não é Febem O importante é nós daqui, junto ano que vem Você quis falar de Febem, a verdade é árdua É porque igual Febem, mas é penta cheia de prata Meu mano, calma aí, que é pau no cu do Dória Hoje eu faço seu cachorro igual a Trek, vai só as rosas Demorou? Não mando a parinha Esse aqui não sabe fazer rima, apela até pra política Você sabe que agora aqui a rima é pronta Você afunda sua dupla igual sua... Você falou de Febem, tá sendo febem, tá aí eu mando não proceder Falar de Febem, tá na quebrada, parça, sujeira é o quê? Só pra você entender, animal, comédia, deixa eu passar mal Aí parceiro, eu vou te explicar no free Fazendo uma rima, meu mano, tá ligado Que eu vou falar, você é Supreme, meu mano A rima é verdadeira, sua camisa é da Supreme Você pintou ela com o bicho e me colocou sujeira Você tá vindo, Johnny Walker, eu vou dar sua guerra norte É porque se eu compro um falso famoso de passaporte Meu mano, calma aí, que você não me entende Chega a banca toda, vamos fechar como de Cockland Vai se fuder, sem ironia Não quero saber dos seus vícios, nem das suas droguinhas Aí, você sabe, da hora, sua batalha você passa mal Depois pede lá pro mil grau Apeita, entendeu? Mano, aê, ó Fala no mic Fala no mic Fala no mic, parceiro Parceiro, parceiro, você falou Até disse o prêmio, eu mato tanto o MC Que mano, até o sustreme Mano, só pra enfeitar o seu cadilho Você não aguenta na base Você não ficou com o sugatilho Posso corrigir o mano, parceiro Mas nós temos um voto nele Só vamos fazer barulho Balulho para cima do JM, Scott Natalica, MBR É terceiro grito, o quê? Jogu! Começou a transa pensando no gosto Aê, começou um patatíssimo Aê, aê, todo mundo aí Temos um espaço da final Uou, 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 uou Eu tô fã com o Melixana, meu mano Para, para Aí, parceiro, eu nem vou puxar o lado do futebol Essa música aqui é do Dijonga, é esquimol Sabe por que sua rima sucumbiu? Você quer falar da peita do cara Porque você nunca passou pinto Aí, meu farsa Você quer falar de Dijonga E a verdade é Arda, é esquimol Eu sou o Freud, então meu fã é Alaska Meu mano, calma aí Que no free você passa mal Vou te mandar do agora Para poupir seu, eu tô social Demorou? Nessa parada você só tá pelos reais Repara na minha peita e esquece dos meus ideais Sabe por que? É de modores Porque você tem que reparar menos na minha peita Porque isso aqui não representa meus valores Eu não passo, você falou que eu não passo frio Sinceramente, parça, vai pra ponte que partiu Eu não passo frio, parceiro, aqui eu mando no sapatinho Eu não passo frio pra matar MC esquentadinho Aí, parceiro, pode pá E no freestyle com certeza vou ter que matar Você fala de sapato na moral Mas sua peita é suprema e você usa É o sapatinho de cristal É que eu não tinha camisa Cê sabe que aqui é rap ideológico Porque cê sabe Frio é apenas psicológico Aê, cê sabe que eu mando aqui Cê não é meu aliado É que tipo Coruja Bc1 Se meu progresso não for o seu Cê vai torcer pra dar errado Mano, pode pá Aê Cê falou de sapatinho Até de cristal Mas eu faço uma fita Que é que você passa mal Sabe por que, parceiro Que no ver que eu sou capaz Né sapatinho de cristal Pois favela é Butty do Braz Butty do Braz Na moral, os moleque rimam eu muito O último marido pra essa batalha é esse Sete anos resistência Não é sete dias Tem no gente ou não, mano, mas vai fazer batalha, certo? Vamos pra votação Aê, barulho pra um só e com vontade Barulho pra cima de JM Scott KMBR e Rataria Só pra confirmar, JM Scott KMBR e Rataria Rataria para a próxima fase Aê, que você é uma chave de Rataria